ANETTE!!! Oh, Maria! Você está bem, Maria? Sim, estou bem, porque eu tenho o mesmo sangue do Vampire Hunter Eu acho que ele está lutando em mim como esse homem, Richter Eu acho que ele está lutando em algum lugar agora Richter está vindo Oh, meu! Parece que você esperava que eu não fosse eu que vim para você Oh, não! Isso não é o que eu quis dizer Muito obrigada, Maria Vamos, vamos para casa Não ainda Mas ainda há algo que eu tenho que fazer Você vai voltar sem mim Eu vou derrubar aquele Vampire para um pão Até a próxima! Maria! Por Deus! Ela pode ser como Richter Essa é o Richter